Sua fideira de ser Jesus, nosso amado, bom Salvador. A sua seiva em nós produz vida celeste, vida de amor. És a fideira, ó rei dos reis, somos as varas, nós teus fiéis. Produziremos por Teu amor, frutos na glória do Criador. Sua fideira de ser Jesus, somos renovos do Seu louvor. A sua seiva em partida nos dá para andarmos em Seu temor. És a fideira, ó rei dos reis, somos as varas, nós teus fiéis. Produziremos por Teu amor, frutos na glória do Criador. Sua fideira de ser Jesus, nela enxertados, fomos por Deus. Ele é o sábio, bom lavrador, pela palavra limpa os céus. Sua fideira, ó rei dos reis, somos as varas, nós teus fiéis. Produziremos por Teu amor, frutos na glória do Criador.